Eu nem comecei o vlog ainda, mas eu decidi já gravar a primeira cena do vlog e eu vou começar depois em casa Porque o Augusto, eu vim fazer um negócio aqui, entregar umas coisas e eu deixei pra entregar hoje, hoje é sábado dia 10 E aí o Augusto me mandou mensagem, oi, ai, oi, tu não quer, se tu quiser eu fiz cookies Gente, e eu tô perto da casa dele, olha só, que benção né, daí eu tô indo lá buscar, porque eu tô muito perto da casa dele, muito mesmo, tipo umas 4 quadras Daí eu já tô indo lá, coitado, achou que eu não ia Já cheguei, tipo, foi muito, muito, muito rápido assim, deu nem tempo, coitado Nossa, que dia bonito, eu tive a bondade de não filmar ele, porque como estava feia Alguns capricham em ser feio hoje de manhã, ele tava de roupão Tá triste Mas enfim, peguei meus cookies Cara, eu tô aparecendo de cara lavada, literalmente Porque eu acabei de gravar um vídeo inteiro de maquiagem Tipo, quando tava chegando o final, eu odiei o resultado, simplesmente odiei E... Cancelei o vídeo Eu gostei quase uma hora da minha vida Gravando um vídeo que eu não vou postar, porque eu odiei o resultado Pelo menos eu acho que eu não vou postar Até porque eu não terminei Agora eu vim no mercado rapidão, comprar coisa pro almoço, fazer hambúrguer E depois a gente... O Luan quer ir dar uma volta em algum lugar, né Sei lá Quer pegar ar fresco, pegar um sol Daí a gente vai com a mãe numa gruta, um pouco assim, depois do almoço Eu acho que eu descobri o melhor lugar de fazer hambúrguer pra gente aqui em casa Que é essas panelas elétricas, cara Não faz fumaça demais Ela é antiderente, esquenta bem pra caralho Ele tá plenho disto Fora que... Enfim... Dependendo da frigideira que a gente usava Tem que botar um pouquinho de óleo Isso aqui é tipo, literalmente zero óleo Porque ela é muito antiaderente, muito pobre Fala aí top Ó, já coloquei o queijo Ela tá muito... Não! Agora eu vou diminuir... A força da panela Uma loura de tampara Os pães ficaram lindíssimos Para nós Os pães ficam lindíssimos Agora eu vou montar Qual que é esse molho aqui? Qual? Não, é muito moleva daí, né? Não, parece que me deu uma bagagem O que é que eu faço daí? O que é que eu faço daí? Vou disparar a torreira Gente, a gente chegou em casa agora Gente, a gente chegou em casa agora Eu vou deixar o vlog dos shorts O link no box de informações Porque ele vai sair hoje Mas chegou uma hora que eu já tava entediado Já tava cansado Tava editando o vídeo que vai sair no domingo Acho que foi vídeo da live do Gui Ai, tô bebendo um drinkzinho Monsterzinho Já tá começando a escurecer Não parece uma história E agora é quase seis da tarde E a gente vai sair pra jantar umas sete e meia, eu acho E o nosso horário é às oito Eu vou editar os shorts A gente já tá se arrumando pra ir Nem às sete horas ainda E o nosso horário é às oito Mas a gente vai antes Por fins de tempo Eu decidi que eu não vou fazer maquiagem No máximo blush E depois eu mostro minha roupa E eu acho que eu vou de óculos Só vou arrumar o cabelo Pra colocar no lugar E aí lá eu vou Gravar, mas eu vou gravar menos, tá? Tô botando tênis Eu vou botar esse tênis aqui, ó Que eu amo tanto e nunca uso Mas enfim, lá eu vou gravar pouco E eu tô pronta, mas o Lu ainda não E eu juro que eu achei que ele ia ficar pronto antes Ô, picadinho Tô, preciso de um minuto Ó, bem rapidinho pra mostrar todo o look, tá? Vou com essa camiseta bem oversized E esse tênis que eu tava louco pra usar E é muito difícil usar E se decidir de óculos Porque eu acho que vai dar bom Que tênis que eu vou deixar que eu vou fazer Juntos Que que? Que que? Que? É tudo bem. É só chique. Caralho liga liga. Tô levando Luan pra conhecer a minha cidade Minha cidade que se resume é uma pracinha pra visitar Um socorro faz muitos, 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 muitos anos que eu não venho nessa galeria aqui em Norocega Há muitos anos mesmo, muito, muito, muito Meu pai amado, tem coisa que continua igual A maioria continua igual na verdade, faz muitos anos mesmo Cara, é quase uma semana depois do vídeo, mas eu tô passando aqui rapidinho pra encerrar ele pra valer Uma semana não, acho que faz mais até Mas basicamente eu e Luan comemoramos o dia dos namorados no sábado, que era dia 10 E não no dia 12, que era uma segunda Porque a gente queria muito ir naquele restaurante e não iria abrir na segunda Foi talvez o melhor dia dos namorados que a gente já passou juntos Porque a gente sempre, sempre, sempre esquece de combinar de fazer algo E daí quando tá na semana do dia dos namorados a gente quer fazer algo E daí a gente não marca tempo, não acha lugar Enfim, fica em casa, fica com preguiça de ir atrás Fica em casa, mas dessa vez eu tinha agendado bem cedo Daí a gente aproveitou pra ir Enfim, espero que vocês gostem, espero que vocês tenham se divertido Se forem novos por aqui, já se inscrevam no canal Deixa o like nesse vídeo Dá uma olhadinha no restante conteúdo do canal Que tem bastante coisa legal Me segue nas redes sociais que vão passar aqui embaixo Vai ter o link no box de informações É isso aí, um beijo, até a próxima e tchau E aí E aí E aí E aí